Galera, galera, o alarme tá tocando, o que aconteceu? O que aconteceu? Alguma coisa? Alguma notícia? Então, Mike, o Mike tá vindo aqui, vai, Mike. Peck, Peck, ferrou. O que? A relato de bandidos, tá com a escola aqui perto. Ai, droga. Deixa eu dar uma olhada. Caraca, Mike, você viu isso aqui, mano? Tem uma bomba também. Caramba, ferrou. Tem uma bomba gigante lá, Peck. E o pior, ainda há alunos lá dentro, alguns alunos. Ai, droga, então, bom, a gente vai ter que ir na nossa segunda missão. Ok, vamos escolher então qual armadura, qual herói a gente vai vestir dessa vez pra fazer essa missão. Então, o que vocês querem? Qual que vocês vão pegar? Eu acho que eu vou com o Marciano. Por quê? Porque ele consegue atravessar a parede, voar e tirar a railways pros olhos. É uma boa, hein? Ele fica invisível ainda, enfim, ele é muito bom. Caraca. Então, acho que eu vou de Hulk, não, mas tem crianças lá, né? O Hulk, ele, às vezes, é difícil de controlar, eu tenho medo de machucar elas. Não, ele é bem complicado. Na última missão que a gente teve lá dos Minions, eu me ferrei bastante com o Hulk. Tá, então eu vou de Capitão América, assim, eu acho que eu consigo proteger mais o pessoal e também proteger a gente. Tá, vou pegar seu escudo aqui. Ah, boa, escudo é uma boa. Ah, eu vou de Lanterna Verde. Por quê? Porque eu posso usar, no caso, o meu anel pra, enfim, virar qualquer tipo de arma, seja rifle ou até mesmo um arco. O que vocês acham? Uma boa, né? Boa, boa. Olha aí, eu fico reluzente, que legal, hein? Enfim, a gente vai se separar e vai cada um por ciclo, nem a gente fez a última vez? Eu acho que sim, quem chegar primeiro, quem chegar pro último, na verdade, paga a conta. Pode ser? Pode ser, então. Ok, beleza. Até mais. Caraca, já foi. Cheguei e eu vou ser o primeiro. E aí, policiais, beleza? Eu fui o primeiro a chegar no crime. Tudo bem? Bom, você tem que... Já tô aqui faz tempo, já. O que é isso? Mas como que você tava aqui? Difícil, né? Ué, tem uma coisa chegando ali. Cheguei, galera. Você tá de sacanagem. Foi complicado, mano. Eu tive que encontrar um carro no meio do caminho pra chegar, mas... Por que você veio de caminhonete? Eu não tenho o poder, cara. Eu só tenho o escudo, mano. Ok. Ok, vamos conversar com os policiais e ver se eles podem dizer alguma coisa sobre o caso aí. Tudo tranquilo? O que a gente pode fazer aqui? Esse aqui, Peck. Esse aqui ele tá dizendo algo. O que ele tá falando? O que ele tá falando? Deixa eu ver. Ainda bem que vocês vieram. Ainda seis crianças presas na escola. Vocês precisam resgatá-las. Ok. Ok, Mike. Então vamos lá. Vem autêntico. Qual que vai ser nosso plano? Alguém sabe? Eu vou já ativar aqui. Eita, Peck. Eita. Cuidado, calma. Pera, pera. Deixa que eu defendo. Onde que você tá? Eu não sei, eu não sei. Ah, eu tô vendo ali. Tá ali em cima. Tá, beleza. Beleza. Eu tô defendendo. Fiquem atrás de mim, pessoal. Eu tô com rifle. Eu usei meu negócio pra pegar um rifle. Então vai, vai, vai. Boa, Peck. Boa. Nossa. Quem tá tirando? É o Mike, é o Mike. Caraca, Mike. Você é muito forte. Né? Vou tacar, Peck. É forte. Autêntico, vamos fazer o seguinte. Mike, Mike, Mike. Fica aí, Mike. Não para de atirar pela janela. Mike, vai, vai, moça. Vai, Mike. Continua atirando. Autêntico. Tira, eu tô tirando. Vai, abre a porta. Três, dois, um. Bora. Eu tô com o machado. Fica atrás de mim. Calma, Mike. Vai, vai, vai. Entra, entra, entra. Não, Mike. Vai, bate nele. Boa, boa, boa. Vai, galera. Vai, galera. Lembrando que eu não sou muito forte. Como a escada dá muito dano? Porra. Boa, vou tocar de arma. Vai, vai, vai. Soltaco de hockey. Por que eles me dão esses itens? Nossa, tem cara aqui do lado. Cuidado, cuidado, Mike. Mike, procura as crianças. Mike, cuidado. Puxa, tem um dentro do seu. Fiquei invisível, fiquei invisível. Boa, boa, boa. Tenho aqui dentro, tenho aqui dentro. Peraí, eu vou... Peguei a espada, não quero. Não. Luva de boxe, não. O arco. Ok, vou pegar o arco. Vou dar arcada. Tem um cara aqui ainda. Calma, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Eu tô tacando arco e flash neles. Nossa, é muito legal que o lanterna é diferente. Eu tô com um rifle e a outra hora eu tô com um arco. Pera, deixa que eu vou na frente, pessoal. Deixa que eu defendo, beleza? Vai, eu tento. Vai, vai, deixa que eu me batendo. Vai, pega o taco de beisebol. Tem que pegar o taco de beisebol. Tem um grandão aqui. Deuvi o grandão. Tô ajudando vocês, beleza? Tem um cara na frente, tem um cara na frente. Beleza, algum sinal das crianças, galera. E a bomba, alguém viu a bomba? Ainda nada, mano. Tem uma criança aqui. Cuidado, cuidado, Mike. Não usa o high laser. Mike, captura a criança, moço. Vou capturar ele. Boa. Pera, que eu vou ver se tem aqui atrás da parede. Eu consigo atravessar a parede também. Ok, vem. Então vai, moço. Do jeito que não tem nada. Não tem nada. Caraca, o Marciano é muito forte, hein? O Marciano é forte, hein? O Marciano é forte mesmo. O autêntico andando de caminhonete. O cara vai reservar. Pera, pega. Eu tremei, eu tremei por esgosto. Pera aí, autêntico. O senhor escuta comigo, Mau. Ah, obrigado, velho. Eu achei que você ia perguntar agora, né? É, eu tava meio perdido aqui, mas ok. Parece que todas as portas, os bandidos, eles fecharam pra gente não conseguir entrar. Mas já que a gente tá aqui dentro, vamos continuar procurando as crianças. Ó, tem uma aqui. Tem uma aqui, ó. Pera aqui. Ah, tadinha dela. Oi, menininha. Tudo bem? O autêntico, você consegue pegar ela? Ah, o Mike ficou com todos os negócios de capturar as crianças. Eu vou pegar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui um pouco. Aqui, ó. Vai, me dá um aí, Mike. Vai, vai, Mike. Eu tô vendo aqui, Mike. Ó, seguinte. Galera, vocês vão querer ver isso. Seguinte, não dá pra ver muito bem, mas autêntico. Mike, eu acho que aquela é a bomba que eles estavam falando. E a bomba tá sendo protegida por uma espécie de escudo. É o campo de força, né? Isso, isso, isso. Caramba. Pera, Mike. Você consegue ficar invisível e passar pra lá e dar uma olhada melhor, mano? Enfim, eu vou tentar, tá? Tem um outro lugar pra gente passar? Algo por cima? Sei lá. Tem alguma coisa. Você consegue passar pelo escudo sendo invisível? Isso, pô. Olha isso, pera aí. O escudo eu não consigo passar. O escudo eu não consigo passar. Ok, ok. A gente tem que dar a descobrir, então, alguma maneira de... Pera aí, galera. O Coringa tá aqui. É o Coringa? O Coringa tá amando. Deixa a operação. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Volta, Mike, volta. Vem, vem, vem. Autêntico. Já que você é o Capitão América, normalmente você, enfim, tem as melhores ideias. O que a gente faz? Cara, Mike, você viu se tem alguma coisa por cima? Sei lá. Tem atiradores. Tá, tem atiradores. Eu tô vendo aqui uma varanda. Vamos tentar subir um pouco mais a escola. Já que não tem como entrar por aqui e entrar por aqui, a gente pode alarmar esse pessoal que tá aqui. Vamos dar uma volta por cima. Vamos tentar entrar pelo... Eu tô pelo segundo andar, galera. Tem muita gente aqui. Cuidado. Ah, droga, muda de item. Vai, vem, vem. Pera aí que tem uma criança que eu vou pegar ela. Aí, boa. Boa, boa, boa. Eu peguei uma criança que tava isolada aqui. Aí, aqui tem um grandão. Aí, ele me pegou. Nossa, ele te pegou mesmo? Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô indo. Solta, solta. Nossa, Mike, você pegou o escudo? Eu consegui jogar o escudo. Aí, boa. Caramba. Calma, sai daqui. Aí, bati. Beleza. Boa, boa, boa. Alguma criança... Meu Deus, tem uma criancinha aqui na sala de aula. Fica de olho na sala de aula. Tem um monte de criancinha. Ó, esse daqui tá limpo. Autente, que seu escudo. Ele vive caindo. Valeu. Eu ainda não tô... Ainda vendo... É, é muito difícil você tacar o escudo e ele voltar pra sua mão, né? É meio complicado. Ai, droga, eu não tô com nenhum item. Ok, eu tô com o taco de rock. Aí, bate neles. Boa, boa, boa. São seis crianças, a gente. Eu tenho três aqui comigo. Eu tenho uma. Tá, continua. Bom, eu não tô com nenhuma. Cuidado. Vai. Nossa. Beleza, tô com a espada. Ok. Bom, algum sinal das crianças aqui? Tem um cara aqui. Na cantina, na cantina. Na cantina tem uma criança, eu acabei de ver. Tá. Oi, menininha, tudo bem? Tá tudo tranquilo. Esse homem azul, é... Verde, na verdade, com os olhos que gospe fogo vai... Consigo atravessar tudo. Tá, agora eu tô vendo... Eles quebraram o... O... A passagem... Mas eu consigo subir, vem. Todo mundo sobe, né? É, por aqui, boa. Olha aqui, pera. Acho que por aqui dá pra gente... Ah, vai. Pera, pera, pera. Vocês acham melhor guardar as crianças ali, não? Tem que deixar aqui que policiais? Vamos. Uma boa. Já que você voa, vai lá. Pega aqui. Pera que eu não consigo ir lá, mano. Posso te entregar as crianças? Você vai lá, mano? Me dá aqui, me dá aqui. Pode ser, pode ser. Entrega aí, eu tô com uma só, velho. Eu não consigo subir de novo. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Beleza. Aí eu entrego. Beleza, ok. Uma, duas, três. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Falta uma criança. Falta uma criança. Onde que ela está? Pera aí, vai, eu vou dar uma olhada pra cá. Uma lanterna verde voa também. É um detalhe muito incrível que eu nem comentei direito, né? Enfim. Ah, Mike, você que consegue passar pelas paredes, vai andando aí pela escola inteira, velho. Vou tentar ver se tem que ir. Bom, eu acho que talvez a criança, talvez ela esteja lá num lugar onde está a bomba. O que vocês acham? Lé, pode ser. Eu vou dar uma atrapassada aqui só pra... Tá, Mike, faz o seguinte. Fica invisível. Conta quantos inimigos tem que quando você contar, eu abro essa porta defendendo e pegue. Já pega algo pra você bater, mano. Ok, eu tô com data de beisebol. Tá, ok. Lera, eu vou lá, tá? Conta quantos tem, beleza, Mike? Só pra gente ter uma noção. E já volto. Olha lá, olha o Mike passando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove com o Coringa. Nove com o Coringa, ok, galera. Então, autêntico, vamos falar o seguinte. Você vai pela esquerda, eu vou pela direita. Mike, você passa pelo meio, ok? Aí, Mike, a gente viram? Não, não, não viram, não. Não, ok. Ok, e você passa pelo meio, tacando raio laser, voando, ok? Ok, pode ser, pode ser. Vai, esquerda, você esquerda ou direita, ok? Três. Bora. Vai, vai. Três, dois, 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 dois. Ah, esse é o time muito bem treinado. Ai, foi. Aí. Meu Deus, eu vou morrer. Nossa, pera, tá tirando. Eu tô com pouquíssima vida. Caraca. Taquei meu escudo. Foi. Olha lá, tem um lá do outro lado. Nossa, o Coringa tá muito forte. Ufa. Foi, foi. Ele tá atacando, ele tá atirando. Esse campo de força como a gente vai atravessar? Bom, a gente tem que descobrir alguma maneira de desligar ele, foi o que o Rotante falou. Enfim, então, tem uma energia ligada aqui em cima, Peck. Nossa, o Coringa tá atacando cartas com fogo, velho. Então, tá complicada a situação. Peck, o Coringa... Eu sou o GD de desligar esse campo de força, Peck. Tá vendo esse cabo aqui? Do jeito ele tá ligando a energia aqui em cima. Mas é o seguinte, vocês dois vão pra cima do telhado que eu vou ficar aqui segurando eles, ok? Vamos lá, vamos lá. Ok, a gente vai voltar rapidinho. Vai, 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 vai. Moça, Mike. Vai, eu tô aqui embaixo, velho. Eu vou dando conta daqui. Ok, Mike, tenta derrubar pelo prédio, Mike. É mais fácil. Moça, é muito dano. É muito dano. Ai, eu tô limpando aqui. Os bandidos estão embaixo. Ai, boa, 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 boa. Vai, Mike, vamos pegar eles aqui embaixo. Os que sobraram. Beleza. Ai, faltam dois. Calma, pessoal, tá tudo tranquilo. Deixa que tá bala. Deixa só o Coringa. Boa, Mike. Mike, explode esse negócio com o seu raio laser, beleza? Eu vou ficar aqui embaixo protegendo o tente, vai. Vem, me falta só mais um, Pek, me ajuda aqui, velho. Tô defendendo. Eu tô tentando pegar, eu quero, eu quero alguma coisa aqui. Eu vou destruir. Vai, Pek, tô defendendo, cara. Eu não consigo atirar o Coringa porque ele tá no campo de força. Ele tá dentro, no caso. Não, come aqui embaixo comigo ainda me atirando. Eu tô defendendo, cara. Tô chegando, tô chegando. Não, tiro nele com o seu rifle, velho. Galera, eu tô quase ligando aqui, eu tô quase ligando. Não, eu vou no taco de beisebol. Boa. Boa, beleza. Mike, conseguiu explodir, Mike. Vai, Mike. Cuidado. Bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Ai, caramba, o Coringa já acertou. Ô, Coringa. Cuidado com a bomba, cuidado com a bomba. Cuidado, joga ele pra onde da bomba. Vai, vai, vai. Vai, vai, montinho nele, montinho nele. Vai, vai, vai. Deixa. Boa. Boa. Caramba. Caramba. Autêntico de novo o seu escudo. Obrigado. Mas, enfim. Mike, faz o seguinte. Passa por dentro da bomba e vê se você consegue desarmar ela, algo assim, mano. Aqui, eu vou tentar. Vai lá. E aí, galera, desativando aqui a afiação. Boa, consegui desarmar. Boa. A última criança você encontrou, Mike? Então, não. Acho que a gente precisa olhar aqui pela sala. Vamos tentar quebrar essa barricada aqui. Ah, quebrei. Boa. Boa, boa. Ah, caramba. Eu tenho um problema. Toda vez que eu vou ficar intangível, assim, eu acabo entrando pra dentro do esgoto do colégio. Sério? Não consigo sair, sim. A gente ainda tá aprendendo a controlar nossos poderes, velho. A última criança está por aqui, galera. São seis crianças. Eu não encontrei nada até agora. Eu encontrei alguma coisa, galera. Não, calma. Ai, não, não. Eu já tô pensando pior. Não, não. Calma. A gente vai encontrar, moço. Calma. É só olhar bem. Tudo aqui. Nada aqui. Nada aqui. Caramba. Não pode ter acontecido o que eu tô pensando. Galera, achei ela. Achei ela. Segura o andar. Vem cá, vem cá, vem cá. Boa. Beleza. Então, ó. Seguinte. Autentivo. Eu vou quebrar o sistema de redstone aqui pra desativar a bomba, tá? Eu vou lá resgatar o último crime. Só pra ter certeza se o Mike desativou mesmo. Enfim, nunca se sabe. Ok. E, Mike, onde você tá? Onde que... Consegui resgatar ela. Ah, beleza. Vamos, então, já avisar pros policiais. Ó, policiais, tudo sob controle. A gente conseguiu neutralizar a situação, ok? Enfim. Bom, vamos voltar pra... Pra nossa caverna e esperar o próximo ataque, né? Enfim, tô meio cansado de voar. Autentivo. Vou pegar carona com você, hein? Vem, vem, vem comigo, velho. Galera, só cabe duas... Eu vou... Você vai voando, você vai voando. Tá bom, eu vou voando. E, galera, o segundo episódio da nossa série Vida de Herói vai ficando por aqui. Mas, peraí, meio estranho, né? Saiu logo de cara o segundo episódio. Cadê o primeiro? Porque o primeiro saiu no canal do Authentic Games, que vai estar na descrição do vídeo. Você pode ver, então, o primeiro episódio. E dou um aviso pra vocês, galera. A série, no caso, Vida de Herói, passa tanto no canal do Tazer Craft, quanto no canal do Authentic Games. Então, um episódio no Tazer Craft, outro episódio no Authentic. Então, o próximo episódio, o terceiro, vai ser no canal do Authentic. E na descrição do vídeo tem uma playlist que lá você pode ver todos os episódios. Tanto do canal do Authentic, quanto do Tazer Craft, né, moço? Isso mesmo, galera. Então, bala no like, se inscreva no canal do Authentic e do Tazer Craft. E é isso aí. E até mais. Falou. Tchau. Tchau.